Chaves perdido na venda da vila, parte 28, cara! Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Calzinho. Hoje temos Chaves perdido na venda da vila, parte 28. Essa série tá extremamente maravilhosa, cara. Tá gostando dos vídeos? Deixa o like, se inscreve nesse canal, me dá essa força maravilhona, meus bebês. Aproveita e me segue. Lá nas redes sociais que eu tenho postado conteúdos diferentes lá no Instagram. Coisas do meu cotidiano, da minha rotina, de coisas que eu bolo pra caralho de tecnologia. Porque eu sou nerd, né, cara? E vocês sabem, né, mano? Pra trazer esse tipo de conteúdo pra vocês e rir de qualquer coisa... E outra! Me segue lá na roxinha também, que às vezes eu faço live lá. Tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui na telinha. Aproveita também e bota em hashtag reagecauzi pra um vídeo específico que você quer. Chega de rolar só agora, parece uma maravilha. Começou logo a Chiquinha batendo preocupado. Errado. É porque a vila não é aberta pra tomar o ar, né? O que está acontecendo? Eu preciso ir lá fora pra tomar um ar. Quem que vai chegar agora, mano? Professor Linguiça tá lá fora, ó. É o Ted? É isso mesmo que eu tô vendo? O Popó apareceu e lá no fundo tava passando Valdomeiro Santiago com umas duas. Meu Deus do céu, que aleatoriedade é essa? Como que ele é gay, ó? Eu vou quebrar a sua cara, Ted. Nossa Senhora Aparecida. Usando um pouco de assunto, vão me dizer que vocês dois também devem comprar a vila. Que que foi, Popó? Tá dentro do meu carro? Você é louco, rapaz? Além de bater, arrancar a cabeça de vocês dois, vou comer vocês aí, ó. Ah, mano, ele trouxe pra cá aquela brigalhada que tá o Popó e o Bambu na internet. Dois babacas. Você vai apanhar. Quebra a cara dele, Popó. Aproveita a cara dele, Popó. Mas seu babaca, que que tá fazendo aí seu otário? Nossa. Olha, olha, olha. Vou mostrar pra você, seu otário, que eu sou o barril dobrado. Tudo tá vendo? Seu babaca, seu otário, eu vou te esmagar, seu otário. Opa. Não pode sangue no YouTube não, hein? Não pode não, vai banir o vídeo, hein? Eu vou arrancar a sua cabeça no Brasil, rapaz. Você vai ver só como é que funciona. Nossa. Nossa senhora. Alguém ajuda esses dois aí, mano? Mano, mas eu acho que é só aqui mesmo pro Popó apanhar a Tum Bambu. Só aqui. Popó, não corre de mim não, rapaz. Caralho, agora o Popó tá lutando o Wesley. Acho que é isso o nome dele. Nossa senhora, meu Deus, meu Deus. Fora do chão, porra! Caralho, eu tenho um trecho, foi. Particou a Maria Eugênia. Porra, peraí, o professor Giraffa bateu no Popó pra ele parar de bater no Bambu. Agora ele deu um pedaço de madeira pra bater no Bambu. E as brincas tão ficando mais real aqui, tá? É party builder, porra! Você é cruz, você é otário. Eu vou te bater. É experiência, eu vou te bater. É isso aí, vou arrancar a sua cabeça no Brasil, rapaz. Meu Deus, o Xandão aparece no... Que porra foi essa, meu irmão? O Xandão! Caralho, velho, tô perdidaço. Meu Deus do céu, o que que foi isso? Vocês gostaram disso aqui? Deixa o like, se inscreve nesse canal e dá essa força maravilhosa. Eu acho que esse daqui foi o episódio mais louco até agora, hein, cara? Ai, meu Deus do céu. Fui!